E Zeca, a Gi tem um recado pra vocês. Ó, galera, ele não conseguiu rodar o bambolê, mas agora eu quero ver vocês, viu? Tô mandando o bambolê aí pro estúdio e quero ver como vocês vão sair. Valeu, abraço! Beijo! Aqui é o bambolê! Já estamos aqui arrasando! Esse é o melhor que eu consigo! Estamos arrasando! Eu me lembro quando eu era jovem, eu consegui. Aqui tá bem, ó, tá ótimo. Vai arruscar. Que isso! Me senti até intimidado, no roteiro tá lá, a Zeca também tenta. Não, eu vou ensinar, esse truque, ó, eu consigo fazer isso aqui, ó. Nem isso eu consegui, gente! Gente, ó, ainda bem, ainda bem que o mundo do circo SP tá aqui hoje, Zeca, porque senão... Porque o mundo do circo SP eu tenho aumento no emprego de um bruxo. É isso aí. É isso aí!